O Anderson aí foi uma hora lá no flash round lá mano, nem pisquei e já tava broken, o Anderson nem piscou e já tá aí onde eu tinha morrido Foi mó tipo rápido mano, eu ia assim né, entrou né, chegou na quadra, fiquei bróquilo e ele já tinha morrido, eu falei, ô louco, o que tá acontecendo mano? Também 400 mordidas de cachorro por segundo Ah, mas do nada mano, é que os cachorro apareceu tudo dentro da quadra e veio 5 pra cima de nós mano Aí se não tiver com a dose forte ou uma marchinha forte se folha Não dá pra, é, não dá knockback mano, e o Diorg que eu vou dar knockback Acho que a penha ainda dá ainda O cara quer morrer ó Matei ele lá CBR Sai, fora Tem gato Lá CBR que ele vai, ele quer morrer Zico Vai lá pô Construtor véi Minha armadura, minha armadura foi comprada no R$1,99 Ah, a minha foi comprada no R$1,00, você tá reclamando o que? Ah Aí Um real a mais cara Deixa pro Hop aí O Mutli Já já é assassino desde que nem é Opa, achei barra em casa Se mata mano Don't you walk back to me Ou como que escreve se mata? Fala pra ele se mata que eu não vou matar você não, safado Não Não Achei um M8A2 Tá bom Não aguente Acho que ele não quer perder all time Ah, mas é que o cara trola, cê louco Ah Bom que eu já tô com bastante item né mano, se eu conseguir matar o cara Deixa eu Mano, deixa eu matar ele, vai tomar no cu Posso tá aí que eu tô aqui, qualquer coisa eu ligo o PVP também né, massa esse filha da mãe Deixa eu trocar minha armadura porque vai querer Aí não mata um outro Aí não mata um outro aí Todo mundo ligar o PVP, se um for morrer, todo mundo vai matar Isso Se um for morrer Desliga o seu mongol Senão que cê já me dronta um cara no jogo Ó, cê chega aqui e enfina a faca na costela A faca na costela Tá matando? 10 mil depois o cara morreu É doido é Tá de VG essa porra, só pode Ah, certeza, cê não viu o tanto de tiro que cê deu nele? É O cara não queria trolar não mano, aí ó Cara, deixa eu diga meu PVP, porque vai que alguém aparece aqui e eu tô fudido É, mas quando você é picareta mano, você não conhece ninguém, brother Hahahaha Hahahaha Você apronta, você trola com alguém e você vai começar com nada hein mano Bora Mas vai aonde agora? Da hora Vou lá no bunker, fi Tem um último andar ainda pra mim mano É, eu já luteei o Eu comecei no segundo na real por causa do agro Saiu o CB Saiu o CB Ah sorte Sorte que eu achei 10 gages Tô louco roupa, é que virou pra um monte de 10 gages mano Hahahaha Mano, é que faz 50 anos que eu não venho a lute aqui embaixo Vixe, gritou hein Olha o agro, olha o agro vendo moleque É, eu tô vendo aqui o agro que tá aqui em cima Ah, mas gritou agora aqui, não tava um agro Cês tão no hospital? Sabe ai munter, dá um help aqui no último andar Ai que benés Bemés De PLA De Ibi Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. Olha o Leaper, não morreu, nossa. Olha o Leaper nas suas costas aí, ô doido? Tô me mostrando pra tu, pra mim não tem nada não. Quando o Leaper dá aquele tapa assim que passa, nunca tem um pedacinho, raso um pedaço da tua armadura, mas cê não morre. Ah, ah. É, muito comum. A gente fica até gelar na hora que ele dá o tapa, tio. Cê até... Cê aperta o cu e não passa nenhum wi-fi no teu. É isso, pô. Aí é foda, hein, véi. Mas como é, tio? Ai, meu Deus do céu. Só foi tudo, cara, véi. É a miota do dia, essa daí. O treco é que se tu bater um treco, o treco não importa, né? Cê é louco, mano. Tá amarrado, mo. Cês tão aqui no hospital, né? Aham, sabe, 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 sabe. Tá um agro fodido aqui. Cara, eu tô aqui, cês não tão aqui não, mano. Death 2 no CBR aí, CBR 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, CBR. Pô, eu vou aparecer aí na área, cê vai dar um ligue no meu cap agora, parça. Caralho, filha da puta ali, morto. Não sei. Não sei. Isso aí apareceu aí. Nossa, mano. Doze dedos, carinha, véi. Olha isso. Não quero motor SIPJECT, não, véi. Se quisesse, eu vou ali no mercado, na loja, em ponto, caralho. É CBR o quê? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Deixa eu ver se... CBR... 1, 2, 3. Death 2 no véio, Sarutobi, tanto que a gente queria. Tá aqui, ó. Deixa eu ver se vai lá. Matando aí, rapa. Que cês me deixou Brooklyn. Entrei aí, cês. Caralho, me deixou Brooklyn. Ainda não. Eu, tipo, tive que passar ali no meio, né, da horda que cês tava matando, né. Aí explodiu uns dois ali e já aferrou, já, né. Também, então. Ele já tá tudo sob controle. Vou dar um espacinho aí, ó. Colocou certinho, né. C, R, B. Sim. C, R, B. Não. C, B, R. Até que eu tô bugado aqui. O Agro tá fazendo eu bugar aqui. Errou. Eu acho que hoje eu jogo mais um nível, hein. Errou. C, B, R. Um, dois, três. Aí. Follow me. Falou que não tem ninguém aqui. Vamos atrás e sai. Acabou. 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 Tá com cor de todos os pontos que você tem. Tá com GA, CBR, porra. Acabou. É só dois mil, três mil. Aí, entrou agora. Ah, quando a festa acaba que ele chega. É. Fala agora. Entrei, hein? Entrou. 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 Beleza. Eu tô indo aí pro último andar. Eu gosto de começar a lutear aí por cima. Vai, ô ô ô ô ô ô ô ô. ROUB! Eu pego 0.55, pego, 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 pego. Lá. Deixa eu minerar um, as fitas aqui no jogo. Não joga não, parque. O que que eu to fazendo aqui, mano? Se não tem mais loot pra me pegar? Pegando XP. Pagando meu cap, errou. Achei uma CK. Boa. Pô, vou lá no bunker, mano. Cola lá, cai do zero. Caraca, ela mascara um saco de batata que parece o... Tobe e Mau Mau... caro, mano. Mas ele é louco, hein. Saco de batata. É, ele é louca pra caralho. Máscara mais louca que eu acho do jogo. Eu acho anônimo. Eu acho anônimo. Ah, eu acho o... A Corpite Mask mais daora. Não, eu to usando a roca aí, meu. Mas dá pra comer comigo. Não, eu queria essa do saco de batata aí, velho. Pô, tem BT aqui na área, não, né? Não, não. Tem uma mais lá, assim, naquele corredorzinho de baixo, assim, ó. Achei outra CK, velho. Daqui a pouco eu acho um double shot. É, se achar um double shot, eu morro e volto pra baixo. E vou voltar mais aqui. E vou voltar mais aqui. Aclamar com o admin lá. Falar, ô fila da puta. O tio o dia inteiro você não me dá nada, né? Desgraça. Vai seguir aí, Zico. Vai ter o corte. Não, vai agro não. Já tô sem bala. Ah, já vim aqui no bunker já, ó. Calma que eu tô chegando aí. Meu filho. Nossa, essa aqui tu faz dinheiro só pegando prego, prego. Prego, eu tenho que achar bandeira, bandeira, bandeira. É uma barbaridade, mano. Nossa, velho. Como assim, velho? A Sainy tava camuflada atrás do bagulho aqui. E aí você chegou perto, ela gritou. E aí você chegou perto, ela gritou. Aham. Vaz e morro, mas beleza. Tô vazando, filho. Tchau. Aperte o bunker. Ah não, tem o primeiro andar ainda pra me lutear. Fico trolando os gringos, falando que eu acho o SCAR 9000. Fica aí. Aí os gringos ficam... Tchau, man. O que que é isso aqui? Asteroides, velho. Asteroides? Canaio. Tá na fortaleza do zumbi ainda, vai ter um asteroide no banana. Eu ia fazer essa fiada. Eu ia fazer essa fiada, mano. F***, hein. Acredito que eu achei, velho. Mara no site. Tá porra, mano. A capacidade sai com arma de laser. Tô malandro. Ah, já não veio nada mesmo. Tem que zoar, né? Tem que achar que veio mesmo pra dar vontade de lutear. Aí não veio nada, não. Tô malandro. Daqui a pouco os mano entram aqui dentro aí. Um regaço mesmo. Vai agrar tudo, barato. Isso aí. Me abandonou. Partiu o bunker. Tchau, tchau.